E o prédio do polo, ele não pertence exatamente à UFP, nem à UESP. Então, ele é um prédio cedido pela Prefeitura ou pelo Governo do Estado. Então, eles entram com a parte física e a IES, que é a Instituição de Ensino Superior, ou seja, UFP, UESP ou IFP, elas vão entrar com a mão de obra, com os professores, com os coordenadores de curso, que vão ser ofertados nesse polo. Então, não pense que o polo pertence à UFP. O polo, ele pertence ao Estado, à Prefeitura e foi cedido para que os cursos de todas essas instituições aconteçam lá, não apenas da UFP. A forma da UFP nos mostra que temos, acima de tudo, um reitor. Existem conselhos que vão auxiliar nas decisões, que é o Consumo, o CAD, o CPEX. Existem as pró-reitorias, cada um atuando em alguma área. O nome dessas pró-reitorias não está exatamente atualizado, porque teve umas mudanças ano passado. E lá embaixo a gente vê quem executa os cursos, que são os centros. CMPP, CPCR e por aí vai. Nós do CEAD, ou seja, nós e vocês alunos, somos todos pertencentes ao campus de Terezinha, que é o campus Ministro Petrônico Portela, CMPP. Mas existe o campus de Bom Jesus, de Floriano, Picos, Parnaíba. Sendo que o de Parnaíba agora já é uma universidade à parte. Então, é um processo de desmembramento, que é a universidade que foi criada recentemente. E no campus de Terezinha, a gente tem vários centros. São sete centros, sendo que o nosso, CEAD, ele oferece esses cursos à distância, no Piauí inteiro. Enquanto que os outros centros, eles oferecem cursos aqui na capital. A entrada da Universidade Federal, que a gente chama de porta de entrada, é a entrada principal da UFP, na zona leste de Terezinha. Mas o nosso prédio, ele ainda não está funcionando aí dentro. Existe uma planta, existe o início de uma construção, mas nunca aconteceu dele ser construído aí dentro. Então, ele ainda é lá no centro de Terezinha, na Praça Saraiva, numa esquina, próximo ao Colégio de Ocesano. E esse é o prédio do CEAD. É aí que funcionam as nossas coordenações de curso. É aí que a gente faz muitos dos encontros com os instrutores. Então, muita decisão é tomada aí nesse CEAD. E detalhe, não é a CEAD, é o CEAD, o Centro de Educação Aberta à Distância. Com relação ao organograma do CEAD, a gente vê que existe um diretor geral, que é o professor Gildasio. Ele vai já vê-lo aqui nos slides. Existem cursos de graduação e de pós-graduação. Sendo que os de graduação podem ser bacharelados ou licenciatura. A gente pertence a cursos de licenciatura, que é Ciências da Natureza, Ciências Biológicas. São dois exemplos deles. A gente está vendo o reitor da UFP, que é o professor doutor Arimatel Lopes. E o professor, que é o professor doutor Gildasio Guedes, que é o diretor do CEAD. E também o coordenador da UAB na UFP. Cada instituição dessa tem um coordenador UAB, e no caso da UFP é o professor Gildasio. O professor Gildasio sempre visita os polos, sempre está fazendo palestras, fazendo a colação de grau. O reitor também, às vezes, faz colação de grau nos polos. E a gente sabe que são grandes idealizadores, principalmente o professor Gildasio, idealizadores da EAD, no Piauí. A numeração que a gente dá para as turmas no CEAD, ela vai depender da entrada. Então, os alunos que entraram em 2007, 2008, eles são chamados para a gente de UAB 1, primeira entrada. Essa de vocês é a UAB 7, que já é a sétima entrada de alunos no CEAD. Então, essa é 2020.1. A gente vê que o curso foi ofertado em 5 polos, Buriti dos Lopes, em uma, Simões, Canto do Buriti e Jibuéis, agora em 2020.1. O professor que for viajar para esses polos, para os encontros presenciais, vai ser sempre um polo e no dia seguinte o outro. Porque, se fosse para viajar para cada polo no final de semana, no sábado, por exemplo, ficaria talvez melhor para os alunos ser tudo no sábado, porém, o professor não iria nem ter tempo de viajar para todos esses polos. Teria que escolher, sortear para quais ele iria viajar e também iria gastar bem mais recursos. Não seria eficiente essa dinâmica. Então, a gente aproveita. No dia seguinte ele vai para... Quando ele for para o Buriti, no dia seguinte o Buriti é específico, só para Buriti dos Lopes, porque é em outra direção. Então, o professor aí, naquele intervalo de dois meses que ele tem da disciplina, ele vai ter que fazer três viagens, três finais de semana. Então, sexta é sábado, sexta é sábado e um sábado, por exemplo. Então, imagina, ele tem dois meses da disciplina, mas ele não tem dois meses inteiros para viajar. Então, digamos que os quinze últimos dias, vinte últimos dias é para provas. Vocês vão ver que existe uma dinâmica de provas em que tem a prova, aí no final da semana seguinte é a segunda semana da prova, aí na outra semana é que é o exame final. Então, isso aí a gente gasta no bimestre, vinte dias mais ou menos. Então, o professor, naquele um mês e dez dias, ele tem que fazer essas três viagens. Mas aquele período tem feriado, então isso atrapalha também a montar o calendário, é bem complicado. A gente tem no SEAD, além dos polos que ficam no Piauí, dois polos que ficam no estado da Bahia. Então, o total são quarenta e seis polos no Piauí e dois polos na Bahia. A UFP toda atualmente, hoje, ela tem quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta alunos na graduação. E o SEAD, que pertence à UFP, tem quinze mil quinhentos e vinte e cinco. Ou seja, trinta e sete por cento do total de quarenta e dois mil alunos. A gente representa muita coisa. Então, ao longo dos anos, a educação à distância veio se tornando cada vez mais importante. Não é de agora, com a coronavírus, que ela passou a ser tão importante. Ela já vinha sendo importante. Ela é uma educação que gera menos despesas para o dinheiro público. Porém, os resultados a gente percebe que são os mesmos. Então, por isso que, como ela está dando certo, não há motivo de deixar para trás essa modalidade. Então, pelo contrário, ela está sendo cada vez mais propagada e utilizada nas universidades. Sendo que, a gente vê que, mesmo um curso como Medicina, por exemplo, ou Direito, não tem como ele funcionar totalmente sem ter uma carga horária que é do aluno ser autodidata. Então, ele tem que aprender muita coisa sozinho. Não pode depender só dos professores. Então, por vários, esses e vários outros motivos, a educação à distância tem se tornado bem uma ferramenta muito útil na educação superior também. A gente vê aqui que a primeira turma do curso de Ciência da Natureza, que aconteceu em três colos, Buriti dos Lobos, Campo do Buriti e Simões, ela teve uma entrada de 35 alunos. Desses 35, na realidade, 34, 24 e 33. É a quantidade real, porque nem todas as aulas foram ocupadas. E depois da setinha, a gente tem a quantidade de alunos egressos. Aqueles alunos que se formaram quando houve a colação de grau, a primeira colação de grau dessa turma, se formou essa quantidade de alunos. Sendo que, não quer dizer que eles não possam se formar mais. Eles vão ter a oportunidade de finalizar o curso. Porém, não conseguiram formar junto com os demais. Essa segunda turma, que já é o AB7, entrada 2020.1, módulo 1. As vagas eram 40. Até agora, só foram preenchidas essa quantidade que está em vermelho, porque a gente está aguardando a segunda chamada. Que está dependendo de ser autorizado pela UFP, é uma segunda chamada através de totalmente à distância. Mesmo aquela questão de análise heterorracial, que fosse através de vídeo. Então, provavelmente vai ser essa a saída. Porque tem que ter essa segunda chamada para fechar as turmas e a gente conseguir fazer com que a turma ande junto, todo mundo. E a gente não sabe quantos vão se formar. A gente espera que todos eles que entrarem, consigam chegar ao final junto.